Olá pessoal graça e paz a todos gente sejam super bem-vindos ao nosso canal bem hoje vou estar apresentando para vocês aqui essa linda azaleia e vou te ensinar como cuidar dessa belezura aí então se você já gosta a gente de temas relacionados a planta já está apaixonado por essa maravilha aí então escreva-se no nosso canal comente compartilhe aí deixa aí a sua seu like que é muito importante na divulgação do nosso canal e sem demora vamos lá gente bem a azaleia ela é um arbusto da família das ericácias isso originária do Japão e lá eles costumam chamá-la essa planta de árvore de rosas realmente gente são coisas aqui lindíssimas né lá eles costumam chamá-las assim essa planta gente ela é uma planta bastante rústica e de pouquíssimos cuidados que você não precisa lá ter vários cuidados né dificuldades para estar mantendo essa tua azaleia ela é tão bonita como a minha está gente tão florida e os detalhes são muito simples né essa é uma planta que você pode ter ela de vários portes tá eu não tenho espaço gente ela tem de bonsai bonsai ela tem mini tá ela tem de porte médio e ela tem até atinge até dois metros de altura então assim é bem variado né a utilização dessa planta os tamanhos dessa planta então você não precisa se preocupar tá com ela você pode estar fazendo as podas também a minha que tá grande aqui eu já tinha que ter feito uma poda antes mas as portas são sempre feitas depois da floração então não é o momento ideal para fazer essa poda mas aqui eu já posso fazer essa poda para manter a minha plantinha no formato né do jeitinho que eu quero mantê-la aí no nosso vaso ela é uma planta que pode ser cultivada gente em ambientes internos e externos porém o que que acontece se você tiver uma azaleia dentro de casa ela não vai florescer se você não pegar sol tá então que o ideal é você deixar no espaço que tem a luz dentro de casa na época de que não tem a floração e quando tiver floração bota um pouco para ela fora pegar o sol o ideal é que ela pegue aí pelo menos gente quatro horas de sol tá então mantém essa planta ela pode ser gente colocada em vasos em jardins em canteiros em peitorais das janelas das suas casas nos vasos na cerca-viva a gente fica uma coisa mais linda e caminhos também se você tiver em um espaço grande na sua casa fazer aquele caminho com azaleia a gente vai ficar coisa mais linda mas tem uma cerca-viva com flores dessas gente que coisa maravilhosa detalhe mais importante gente é que ela costuma florir na época que a maioria das flores elas deixam ela param de florir que na época do inverno né então imagine você colocar essa planta aí no jardim e o ano todo de flor gente coisa maravilhosa é interessante aqui no inverno como ela florida florindo né como eu disse para vocês se você tirar ela do lugar que está naquele lugar de sol colocar um pouco mais frio né ainda precisando de sol ela costuma florir também na primavera então é bem legal se fazer essa mudança de lugar como é que deve ser dane é uma coisa importante ela não gosta a gente de vento e de chuva tá então se você tem ela deixa um lugar mais obrigado no lugar que pegue menos vento e menos chuva lugar que eu deixo na minha casa ele não costuma pegar tanto senão então ela costuma ficar bem legal e ela costuma morrer se ficar pegando muito muito vento muito chuva e se também se você na hora da rega e nós vamos falar da rega para também encharcar muita planta tá então tem que ter um só esses cuidados básicos aí com essa plantinha linda e maravilhosa gente é o solo ideal para ela gente ela gosta muito com ph mais ácido que seria entre cinco e meio e seis né e como poderia ser esse solo esse solo pode ser com uma parte com duas partes de terra tá normalmente para plantinho mesmo uma parte de areia e uma parte de composto orgânico e a areia ela é interessante porque ela ajuda na drenagem dessa desse solo então ela não pode ficar encharcado né por mais que na rega a gente eu digo aqui na minha casa sempre que o solo está seco a gente faz a rega de molha as folhinhas é interessante que você coloque no fundo pedras é que você coloque a uma areia nessa composição dessa terra e que você tenha se você puder que ele as pedrinhas que elas bolinhas de argila por cima e isso também ajuda bastante aí na nossa plantinha essa plantinha a gente ela pode ter várias cores a minha lindíssima olha só gente que cor maravilhosa a gente eu acho ela super linda e muito encantadora mas ela pode ter outras cores então pode ter brancas rosa vermelha pode ter mesclado ela pode ter amarela então gente imagina sua casa com várias opções né de cores olha só a claridade entrou aqui agora deu até uma mudada na cor da flor gente que coisa linda né deus é perfeito né a gente ai coisa de deus mesmo e você pode ter né várias tonalidades de cores de flores aí na sua casa dessa coisa maravilhosa para fazer muda gente dizem que tem a semente que eu não sei como é que é feita daqui não acho que não tem mas elas normalmente são feitas por estaca então você costuma normalmente cortar as estacas de sete a dez centímetros de ponteiras tá e a gente faz tira as folhinhas dela e planta e curta essa plantinha que normalmente demora 60 dias dois meses em para brotar as raízes não tem que umedecer não pode encharcar para não apodrecer mas o momento é feito por estacas essas mudas então imagina você tem um pezinho você pode tentar eu tô tentando fazer aqui não a minha ainda está nesse período eu não posso dizer que ela minha pegou tá mas estou fazendo um teste aqui em casa e vamos ver espero que de tudo certo eu tenho outra mudinha aí a minha linda azaleia a adubação dela gente ela normalmente você pode fazer uma vez um mês com uma parte de farinha de osso uma parte de torta de mamona pode usar cinza de carvão também é muito bom tá usando essa plantinha aqui e você pode também se você quiser comprar também outro tipo de adubo 10 10 10 né que no momento a gente recomenda utilizar aí quatro vezes no ano 10 10 10 tá tá adubação da nossa coisa linda e maravilhina de mais da conta a gente coisa linda de deus né eu amo gente amo amo plantinha gente quando eu vejo essas coisas maravilhosas aqui eu preciso né compartilhar com vocês que são meus amigos são meus amados meus colegas aí nos companheiros de todos os dias então gente eu deixo essa dica dica dessa linda planta tá de fácil cultivo gente daqui a pouco quando der a floração dela tem que fazer a poda de limpeza a gente tira aí as florzinhas que já estão velhas posso acertar os galinhas para ficar tudo do mesmo tamanho dá uma limpada nesse vaso aqui ó tirar as folhinhas que já estão um pouquinho seca que algumas ficam fazer essa limpeza mas normalmente nós fazemos depois da floração tá então fica aí a minha dica da minha azaleia linda e maravilhosa e vou deixar para vocês como eu sempre faço gente nos nossos vídeos uma porção da palavra de deus bem meninas o texto que eu vou deixar hoje para vocês hoje especialmente para as mulheres será está em provérbios 14 versículo primeiro diz assim toda mulher sabe edifica sua casa mas a tola derruba com as suas mãos gente a boa notícia que eu quero deixar para você hoje minha linda é que o temor do senhor é o princípio da sabedoria às vezes nós não sabemos como proceder com os nossos filhos com nosso marido nem conciliar trabalho casa né tantos afazeres que nós temos e às vezes nossa família está desmoronando e nós não sabemos o que fazer mas eu digo para você que busque no senhor direção busque na palavra dele orientação ore ao senhor coloque sobre ele toda a sua ansiedade todas as suas dificuldades os seus problemas né as suas angústias porque o senhor ele tem cuidado de mim de você você como mulher edificadora que você possa realmente sair de ficando a sua casa ajudando o seu esposo nos afazeres ajudando os seus filhos tendo a sabedoria que vem do alto não sabedoria não sabedoria apenas humana mas uma sabedoria espiritual celestial sobre a sua vida minha linda que Deus te abençoe muito 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 gente espero que vocês tenham gostado inscreva-se curta compartilhe gente deixa aquele like aquele like seu aquele abraço gostoso que você deixa para gente muito obrigada você que tá assistindo gente que Deus te abençoe de forma assim tremenda e abundante gente gente se cuide e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo a gente como eu sempre falo se Deus assim permitir beijo gente que com Jesus um abraço